O Agitamundo deste ano aconteceu no último domingo em São Paulo e reuniu milhares de pessoas. Vestindo camisetas amarelas de gola verde com balões nas cores branca e azul, para chamar a atenção para a Copa do Mundo de 2014, que será no Brasil, os participantes caminharam 3 quilômetros da região da Avenida Paulista até a Assembleia Legislativa, próxima ao Parque Ibirapuera. A caminhada tem como objetivo conscientizar a população sobre os riscos do sedentarismo e incentivar a prática de qualquer atividade física diária. A meta é fazer com que cada participante caminhe meia hora neste domingo e torne isso um hábito em sua vida. A nossa caminhada é apenas um evento para marcar o Dia Mundial da Atividade Física, mas a ideia é que as pessoas assumam o hábito de prática de atividade física diariamente. A recomendação da Organização Mundial de Saúde é que as pessoas sejam ativas pelo menos 30 minutos por dia, 5 dias por semana, que pode ser de forma leve, como uma simples caminhada, moderada, um exercício mais intenso, ou quem puder praticar um esporte também é muito bem-vindo. Seu Ivan participou da mega caminhada do domingo. Ele tem 60 anos de idade e conta que abandonou o ônibus para ir ao trabalho. Prefere fazer o percurso a pé para se exercitar. Sempre fiz um hábito da minha vida, caminhar. A gente sempre tem consciência, ainda mais com 60 anos, a gente tem que ter. Tem gente que não tem, mas eu tenho essa consciência, sempre faço alguma, pelo menos, caminhada. Apesar da barriguinha, se eu não caminhasse o que eu caminhar, talvez eu estava um pouquinho maior. Quem também participou do Agita Mundo foi o secretário de Estado da Saúde da Viu Ipe. Segundo ele, a caminhada deveria fazer parte do dia a dia de qualquer pessoa. Tudo que é movimento, não precisa de muito, 40 minutinhos por dia de esteira, nadando, andando mesmo. É importante, porque é um exercício aeróbico, que você diminui o seu risco de várias doenças, principalmente as cardiovasculares. Tchau, tchau.